Tudo aqui é o Andrei, trazendo mais um vídeo de Shadowverse, e agora a gente vai mostrar a Leader. Vou mostrar a Leader no modo practice rapidão aqui. Antes, vamos acertar os leaders do deck aqui, né? Rotation. Caramba, acho que eu não tenho nenhum. Eu não precisava ter mudado as sleeves primeiro, né? Ah, não tinha reconhecido. Ué? Aqui. E, aliás, eu tenho que mudar aqui, né? No meu profile. Haven. Change. No. Ok, vamos lá. Rathis, acho que eu vou pegar. Tem um deck de Unlimited aí, que deve estar completo, só pra ver rapidinho aqui. Pode ser, lixão, véi. Bom, eu tive a sorte nas cartas, mas na Leader, pelo menos. Bem legal ela, né? Eu ainda quero a de Forge, mas ela é bem legal. A pula. Ai, que legal, véi. Ah, se assusta, ela se assusta de verdade, né? Ah, se assusta, ela se assusta de verdade, né? É que legal, véi. Desculpa, velho. Ela tem uma personalidade mais calma, né? Ah, não. Ah, eu achei estranho, né? O computador parece ter brincado hard aqui, hein? Claro, a gente tem que ameaçar o computador, né? Agora sim. Nossa, que da hora. Ok, me convenceu. Vamos evoluir ela sem colocar as cartas na frente pra ver melhor a animação. É, vamos lá. Que da hora essa animação. É, dá uma viajada aqui, né? Ah, tá bom, é isso aí. É isso aí. Não estou jogando, tô querendo ter a líder, né? Eu vou pôr mais alguma coisa pra evoluir de novo, hein? Só pra gente sobreviver com a Aegis que eu quero fazer ela ganhar também, né? Hum, isso dói, hein? Hum, isso dói, hein? E aí, meu filho, esquece. Acabou pra você. E aí, meu filho, por favor. E aí, meu filho, por favor, eu não posso perder. Aumentaria com a Ana de Mano. Não posso perder. E aí, meu filho, por favor, eu tenho medo, né? E aí, meu filho, por favor, eu tenho medo de defender. Não veja como é que ela recebe golpe também, né? Ah, que legal! Uma interface de líder aqui, ó. Se ela tivesse algum efeito, apareceria aí. Ah, como tá doendo? Anda logo. Vamos lá, termina aí. Tá, então assim que ela perde... Basicamente, essa foi a líder aí. Eu espero que vocês tenham gostado. A Ramina, a Moon, né? Todo mundo chamava de Moon, mas ela tem nome, né? Ramina. Então, é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço, bom jogo e até a próxima.